Jumbinho, juvenil, feminino. Chamamos as majestades dos mil e onze, a segunda princesa, Amanda Schwarz, a primeira princesa, Giovanna Bir, e a rainha, Sueli Kreutzfeldt. As princesas, as pequenas, as pequenas, as princesas juvenil e as meninas. E agora, vamos conhecer as novas majestades da carabina Archo Minho, juvenil, feminino. Segunda princesa, do Salão Parque, Giovanna Débora Bir. Primeira princesa, do Vitória de Vida Luz, Laís Emily de Brito. E a rainha, carabina Archo Minho, juvenil, feminino, do Independência, Janiele Osterais. Isso, crosto, né? As majestades dos mil e onze, podem passar a faixa. Eu convido a rainha Lívia para fazer a entrega das vedades. Orfe משa de danas. AONlin Anbola, Covid se fazermos, 146, vaca까지. clicke num card larts ятно помínio dereiram com os O que o 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 do o 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 Obrigado.